No foco, no centro do interesse geral, Ronaldos. E aí, faz-se o burburinho. Eles são adversários na Espanha, são concorrentes ao prêmio de melhor do mundo e são cúmplices de uma longa amizade. Trocam olhares e cutucadas, quase secretas, enquanto respondem as perguntas. Em quem Ronaldo votaria para melhor do mundo? Acho que o Ronaldinho foi o jogador que mais se destacou durante o ano passado inteiro. Então, eu daria... De nada, eu não. Eu daria a bola de ouro para ele, claro. Ao falar do jogo na altitude de Quito, Ronaldinho Gaúcho descobre a expressão que sugere algo mais que dificílimo. A gente sabe que quando eles jogam aqui, eles dão o máximo e fazem o jogo do dificilício. O dificilício, o dificilício. Os Ronaldos dão entrevista coletiva. Do tipo, eles sentados e repórteres à distância. Com os demais, não. As entrevistas são em pé, num modelo mais simples. Diferenciados até no treino. Nove correm, marcam, ralam. Dois podem brincar. É assim. A turma lá pegando pesado. E os Ronaldos se divertindo. A brincadeira consiste em acertar a trave. Eles podem. Quem tem poder de fogo como deles? É logo mais. É no talento dos Ronaldos que o Brasil aposta.